Camilinha já tá a postos aqui, já tá pronta e ela vai trazer informação, pessoal, atenção, ó, vai ter um Luau aqui em Goiânia e a atração principal, eu confesso que sou fã, tem muito tempo que eu fui no show, né, quando ele ainda tava com o pessoal do Cidade Negra, tem muitos anos, não vou falar nem quanto, senão vocês vão saber a minha idade, mas eu sou fã, fã total. Com quem que você tá, Camilô? Onde que é esse Luau? Como é que vai ser hoje? Fala pra gente que nós estamos curiosos. Vou dar a dica, você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, bom, já que eu tô nessa vibe muito cantora, muito de cantoria, é assim que eu abro o meu ao vivo, mas com o dono e proprietário da música, Tony Garrido, que sim, é cantora, que a gente só faz uma gracinha, ele que tá aqui em Goiânia trazendo a turnê dele num show hoje à noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, Tom. Camilis, Camilinha querida, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, aí já estamos chegando à tarde, tô aqui amarradão, eu tô muito feliz, eu sempre fico muito feliz chegando aqui nessa cidade que eu adoro, tenho muitos amigos aqui, e eu sei que meu trabalho facilita quando eu tenho amigos por perto, carinho por perto, o público é tão carinhoso também, então há muitos e muitos anos esse carinho vem sendo renovado, e é sempre muito feliz em Goiânia. Agora, antes da gente entrar nessa pauta de show, eu quero entrar numa outra pauta, pauta culinária, porque eu fiquei sabendo aqui, Branquinho, que ele é um apreciador de Pequim, eu costumo dizer que Pequim é assim, é 880, ou você odeia, ou você ama, no caso aqui, dois amantes do Pequim, é isso mesmo? Primeira coisa muito importante, quem tá lá é o Branquinho? Sabe, Branquinho, aqui tá o pretinho, beleza pura, um beijo, saudade de você, aparece no show. Eu gosto tanto de coisas que as pessoas não, ou gostam ou odeiam, como você falou, eu adoro coentro, adoro, adoro, eu adoro giló, Pequim, eu adoro, eu gosto de Pequim, mas eu gosto de Pequim, eu já descobri que eu gosto de Pequim no grau 1.5, por exemplo, pimenta, eu vou até o grau 3, legal né, de 1 a 5 eu vou no 3, Pequim eu vou no 1.5, coentro eu vou no grau 5, 7, se puder ter grau, porque eu gosto muito. Então Pequim, eu gosto do Pequim, mas assim, tiver mais do que dois grãozinhos ali, dois negocinhos no mesmo ambiente ali, já começa a ficar pesadão, assim, difícil, né, de aquele, não é muita coisa, né, que chega ali, é impressionante como é tão pequenininho, parece um perfume francês. Você é um apreciador moderado. Agora a gente já entrando na pauta do show, você tá trazendo sua nova turnê, né, que é baile frio pra cá. Não, voltando pra pauta do show, mais ou menos assim, moderado, mas se tiver o Pequim naquele franguinho, junto do frango, aí no caldo do frango ali, de panela, aí fica perfeito. Sim, eu tô chegando com baile frio, que é um conceito de música absolutamente libertária, como diz o nome, baile frio. Ou seja, eu tô tentando fazer um baile onde as pessoas que vão, elas têm certeza que elas não vão passar por preconceito algum, de altura, de cor, de religião, de sexualidade, de gênero, nem, o lugar que eu tô tocando, trabalhando, não pode ter preconceito. De nenhuma forma. Por quê? Porque sem preconceito você consegue soltar o corpo, você consegue dançar, você consegue principalmente enquanto dança, como diz o Barão, pensa e dança, pensar é fundamental também. Pensar com corpo leve é muito bom. Agora, no repertório, você tá trazendo, inclusive, uma música sua nova, que é a Vai, que tem essa pegada eletrônica, né, da Black Music também, como é que é? E o repertório você abrange, outras músicas também, inclusive, daqui a pouco eu vou falar de uma que eu sou particularmente apaixonada. Pois é, é um baile, né, o baile é frio. E o Vai, você sabe o que é uma coisa? Hoje eu vou tocar Vai. Eu não faço Vai em todos os shows, por quê? Porque eu adoro quando a pessoa fala assim, ah, toca Vai, ou então a Vai já chegou na cidade, já chegou no lugar. É uma música nova, que eu adoro, tô adorando fazê-la, mas hoje eu vou fazer em Goiânia, sim, até porque você falou e me trouxe essa inspiração. Então, eu espero que a galera chegue com muito carinho, como sempre chega, porque aqui é um lugar de paz e amor. Você fala do repertório do show, por exemplo, é o Amor, é uma música que eu amo. Eu ainda não botei essa música no show, até porque ela é diferente, mas eu tenho que arrumar, fazer um arranjo ainda. Tem músicas daqui, da região, que poderiam entrar tranquilamente. Eu aceito sugestões, inclusive. A que eu gosto, que eu tava te citando agora há pouco, é Onde Você Mora. Inclusive, né, a composição de Nando Reis, com a Marisa Monte, que agora ganhou uma nova roupagem na voz do Nando Reis e o grupo Melim. Eu tenho certeza que é uma das músicas que as pessoas mais pedem pra você, né, que eu acho, assim, particularmente maravilhoso. É, eu tenho essa honra, a música, a canção não é do Cidade Negra, não é minha, não escrevi. Mas sabe quando você defende? Antigamente tinha essa coisa, quando você tinha um festival, você defendia uma canção. Toda vez que eu vou cantar essa canção, Onde Você Mora, Amor Igual ao Teu, eu defendo essa canção. E tem uma coisa também que é muito curiosa, Camila, eu conheço alguns colegas, e não sei se por força da repetição, tem canções que você fica cansado dela, ou que você fala, ai, meu Deus do céu, de novo, tem que fazer. Essa canção, ou qualquer outra canção que eu faço, eu tenho tanta gratidão, eu e minha galera. Ali, ó, tá ali, ó, se você puder mostrar ali, ó, oi, tá aqui minha galera que vai tocar. Todo mundo aqui chegou, a gente chegou direto ali da rua, da BAM, tá paradinha aqui, a gente tem uma reuniãozinha daqui a pouco, tamo esperando com mó gentileza, obrigado, querido. Mas a gente não tem esse problema com, ai, não aguento mais essa música. Eu tenho muita honra, glória a Deus, e muito orgulho, e muita gratidão por cada canção. E o Nando e a Marisa fizeram essa canção pra gente, foi maravilhoso. Eu gosto demais da conta. Vamos convidar, então, o pessoal pra te acompanhar, pra te ver, pra pedir música, pra cantar, pra saborear, pra experimentar. Você vai estar lá, Camilice? Vai. Vai tentar? Vamos. Vai é mineiro, mas aqui também tem, né, mineiro-goanano. Olha só, gente, Camilice vai estar, Branquinho vai estar, Pretão vai estar também. Ou seja, vai ser lá no Laguna, às 10 horas da noite, começa o show, mas você pode chegar antes pra se divertir com a sua família, seus amigos. E é um repertório maravilhoso, é dançar da primeira à última música, pensar sim, mas é um grande encontro, onde a gente vai se abraçar, vai se beijar e vai ter uma noite feliz, tá bom? Todo mundo convidado. Muito obrigada pela sua participação aqui, sucesso pra você. Tamo junto, beijo. É nóis. E aí, Branquinho, pra quem quer participar, quem quer participar do show, quem quer comprar ingresso, ainda dá tempo, é só entrar no Balada PP, você pode adquirir seu ingresso. O Luau é lá no Gastrobar, Laguna Gastrobar, que fica ali no alto da Glória 2. E eu tenho uma notícia muito boa pro pessoal que tá assistindo a gente na Record TV Goiás. Vai ter o sorteio de 10 ingressos na hora da Venenosa. Só que você tem que acertar uma pergunta que daqui a pouco o Branquinho vai dizer aí. Então, ó, já fique atento aí no telefone pra responder a pergunta e concorrer a um desses ingressos pra participar desse show maravilhoso, dessa experiência de vida. Volto com você. Opa, coisa boa. Pessoal, são 10 ingressos, showsaço do Tony Garrido hoje. É aquela pergunta que tá no Instagram, não é, Tayroni? É a pergunta que daqui a pouquinho eu vou trazer a pergunta pra vocês aqui. Você vai concorrer a 10 ingressos pra esse show na hora da Venenosa. Camila, o Tony tava falando aí, você sabe qual que foi a vez que eu fui no show, a última vez? Eu vou hoje. Eu, 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 porque foi 20 anos atrás no finado Go Music Festival. Eu era um menino de 15 anos e o Tony tinha a mesma cara e ele tá com a mesma cara hoje. Pergunta pra ele, o homem não envelhece, o que que é isso? Vou lá hoje, tá todo mundo convidado, vai ter o sorteio de 10 ingressos. Valeu, Camilinha, dá um abraço pro Tony aí, daqui a pouco a gente volta.